...18 a contar para a Taça da Liga este ano, denominado Taça CTT. União da Madeira vai enfrentar daqui a pouco o Gil Vicente, 11 inicial da União da Madeira, Tony, Alefe Nunes, Mica... ...19 a.m. Aplausos 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 Este é o golo, União, GOL! Este é o empate, União, GOL! Ele está no segundo gol. Obrigado.